Bom dia, meus amores. Hoje, minhas princesas, nós vamos decorar uma toalha de banho, viu? Como nós estamos ainda na campanha, né? Do banheiro. Termina amanhã, gente. Se Deus quiser, vocês vão mais se enjoarem, né? Com coisas de banheiro. Aí amanhã nós termina a campanha, né? Aí a gente vai começar a fazer normal, porque eu tenho umas bonecas para fazer. Eu já estou doida para fazer boneca também, gente. Então, meus amores, ó, eu comprei essa toalha de banho, uma toalha normal de banho, né? E aqui, gente, ó, ela já vem com esses, né? Ela já vem com esses, com essas listinhas. Só que eu vou cobrir, eu vou cobrir por cima, porque eu quero colocar, um tecido, ó. Eu quero colocar um tecido com a estampura bonita aqui em cima, pra decorar ela, viu? Então, aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver mais ou menos a largura, né? Que eu vou colocar aqui. Porque eu estou começando aqui do começo mesmo, né? Não trouxe nada cortado. Eu vou cortar, vou... Eu vou deixar aqui espaço pra botar um bico. biguco? 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 Até logo todo, ó Aí eu vou medir aqui, gente Gente, aqui as medidas, ó Quando o tecido fica assim, ó, enviesado Aí você se puxa assim, ó, pro lado aqui Que ele tá enviesado, viu? Ó Aí a medida aqui, meus amores, é o seguinte É o tamanho da toalha, né? O tamanho da toalha aqui, ó É o tamanho que vocês vão medir Deixando um espaço, ó Vocês vão deixar uma partezinha assim, ó Vou mostrar pra vocês, ó Uma partezinha aqui maior, né? Porque é aqui onde vai dobrar, gente, ó Vou passar a costurinha aqui, viu? Ó Então aqui vocês vão deixar um pedacinho maior E eu vou medir aqui na toalha mesmo, ó Que às vezes você compra uma toalha maior E às vezes você compra uma toalha menor, né? Se for pão de rosto também Essa aqui eu vou fazer de banho Pra banheir Pronto Então aqui tá o tamanho certo A toalha A toalha é grande, né, gente? É um pouco Assim difícil pra gente fazer Mas Tudo tá certo, né? A gente é tendo paciência Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Aí aqui, gente, ó Eu vou passar um overlock, viu? Nela aqui Todinha Porque esse tecido Ele é um tecido que descia muito, ó Aí pra não se soltar, né? Quando a pessoa for banhar Tomar banho Porque eu não vou fazer um serviço, gente Que não Pra depois Pronto É porque eu vou vender Né? Aí eu pego e faço um serviço Quando a pessoa usar a primeira vez A toalha Se solta, né? Não vou fazer Vou fazer um serviço que dura Aí, então, aqui É do jeito que eu tô mostrando a vocês Eu vou passar aqui O overlock de um lado Do outro Aí eu volto aqui, viu, gente? Pra vocês Pra me mostrar pra vocês Como é que eu vou colocar o bico Viu, meus amores? Minha princesa linda Gente, ó Não deixe de dar os likes Comece logo agora Pra vocês não se esquecerem A minha unha tá horrível Que eu ruí minha unha esses dias Esse problema é que eu tô passando aqui Mas eu É De saúde Com Com o irmão meu, gente Mas Deus É bom E eu creio que vai fazer a obra Tá bom, meus amores? Aqui, meus amores, ó Eu vou Como eu falei pra vocês, né? Acho melhor pra toalha Desse jeito, né? Desse jeito Não, é assim mesmo Eu acho que essa posição aqui É que acerta Vamos ver, né? Hoje como é que vai sair Mas eu só posso se ficar Legal Aí aqui, ó Eu vou colocar O tecido, ó Já passei o overlock, né? Eu vou colocar o tecido Gente, eu Depois eu vou comprar a máquina Pra mim A maquinazinha Pra mim Colocar aqui Pra mim Trabalhando Aquela ali É grande, né? Não é bem industrial Mas é a máquina De trabalhar com Assim Trabalho mesmo De confecção, né? Grande E aí eu vou comprar Porque eu tinha uma caseira Mas ela enganchava De mais embaixo A linha Não dava um ponto Vivia direto Aqui em casa Pessoas pra arrumar, né? Chamando direto A mecânica E eu peguei E me desfiz dela Já era bem novinha E aquela pequena Não sei se vocês lembram De uma máquina Que eu comprei Buxudinha Bem bonitinha Gente Deixa eu dizer pra vocês Que ela só serve Pra enfeite Aí aqui, gente Ó Vou colocar mais Eu trouxe o alfinete Vou colocar mais Um alfinete aqui, ó Entendeu? Aí eu vou arrumando Ela todinha aqui E aqui eu vou vendo, né? Que ela vai ficando Quatro dedos Aqui minhas pincelhas, ó Eu alfinetei ela Todinha aqui, ó Desde o início Porque o meu alvo É mostrar só essa parte, né? Não precisa mostrar A toalha toda Então, aqui, ó Eu alfinetei desde o início Aqui, né? Todinha, ó Né? Até aqui Aí, aqui, ó Gente, eu vou levar Na máquina Viu? E vou costurar, né? Vou passar a costura aqui, ó Se eu colocar aqui Pra vocês verem Que fica melhor Né? Eu vou Eu vou costurar aqui, ó E vou costurar aqui todinha Até chegar lá no final Toda arrudeando, né? Costurar tudo Depois que eu costurar Como eu já vou pra máquina Aqui é rapidinho Esse vídeo, viu? É bem rapidinho mesmo Como eu já vou pra máquina, né? Eu aproveito E coloco Um bico Eu vou colocar um bico Gente, assim, ó Nela todinha aqui Só na parte Na parte de baixo, ó Viu? Só nessa parte de baixo Eu coloco um bico todo aqui E depois Não, vou colocar logo o bico Depois quando eu venho Eu mostro pra vocês Que aí fica melhor, né? Pra não fazer muita coisa Tudo junto Depois vocês não vão entender Aqui, mas princesa Eu dobrei até a toalha, né? Pra ela ficar menor Dobrei ela aqui Mas aqui o importante É mostrar isso aqui, né? O que nós estamos fazendo Aí aqui, ó Coloquei o bico Nela toda, viu? Coloquei um bico todo, ó Na toalha toda, tá vendo? Até aqui o final Agora aqui, gente Eu vou dar mais uma dobrinha nela aqui Que é como eu tô fazendo pra vocês, né? O importante é vocês verem O que a gente tá fazendo aqui A toalha pra lá tá lisa, né? Aí agora aqui, ó Eu vou pegar um entremeio Vou colocar esse aqui, rosa, ó Um entremeio, né? Aí eu vou medir, gente O tamanho da toalha, né? Vou medir Vou medir deixando um espaçozinho Desse tamanho mais ou menos, ó Que é pra gente dobrar, viu, gente? Não esquece de deixar o espaço Aí eu vou medir aqui, ó Todinha na toalha Ó Vou cortar aqui Aí, gente Eu vou cortar dois desses, ó Olha só Cortar dois Vou cortar aqui dez entremeio E aí, minhas princesas Minhas princesas estão bem, então Eu tô bem, graças a Deus Só que eu tô com meu irmão mais velho Bastante doente Gente internada Com problema de próstata Eu tô no interior E o negócio tá bem sério, sabe? Bem sério mesmo Senhor, eu chorei muito Eu tô de cara inchada Aí agora mesmo, mas Deixo nas mãos do Senhor, né? Deus vai fazer A vontade de Deus Só espero que Né? Que a vontade de Deus Ela é Boa e agradável, né? Espero que ele Eu espero que ele fique bom, né? Tá na mão de Deus Aí aqui, meus amores Eu cortei o tamanho da toalha Aqui eu vou Aqui eu vou colocar Fetilho, ó Esse fitilho é o número um Eu gosto de trabalhar mais com ele Tem gente que já gosta de trabalhar mais com o dois Porque diz que fica mais bonito Mas eu vou colocar O fio Aí, gente Aqui eu vou colocar Todo o fitilho Nesse Passar ele aqui nesse Passa-fita, né? Aí, depois que eu passar Nos dois Aí eu vou à máquina E vou pregar Em cima aqui da toalha, gente Ó Né? Tá rebatendo Esse pedaço que fica Essas partezinhas, ó Eu nem tiro Pra não ficar Fácil de Soltar Viu? Aí eu vou passar uma aqui Vou passar outra aqui Nessa Nessa parte, ó Então eu vou terminar aqui De colocar, né? De passar a fita Aí eu mostro pra vocês Tem pessoas que colocam com um grampo, né? Ou com um brocho Mas eu não gosto Eu gosto de fazer assim na mão mesmo, gente Porque Às vezes a gente vai fazer Ela dobra, né? Ela vira a fita E ela dá um trabalho Quando ela vira Pra gente arrumar Aí esse aqui eu já coloquei, ó Esse aqui já tá colocadinho, né? Deixa um pedacinho da fita também passando Ó Pra não desmanchar Aí eu vou colocar no outro, né? Que é fácil, gente, ó Vocês pegam essa Essa O passa-fita, né? E vocês colocam assim, ó Por baixo a primeira Aí pronto Vai só passando Que vai ficando bem certinho Estão vendo, meus amores? Gente, eu tô tentando gravar nesse É Nesse tripé Porque ele é muito bom Até pra vocês verem, gente Só que o que acontece é que Eu que ainda não tô sabendo posicionar Tô esperando meu sobrinho Mas ele é muito ocupado Ele é cabeleireiro Ele não para um minuto E à noite ele vai pra casa da namorada Só vem no outro dia Aí pronto Tem que ficar esperando, né? Aqui, minhas princesas Eu vou à máquina, ó Aí aqui eu vou pregar, ó Tá vendo? Costurar na máquina, ó Aqui em cima do bico Né? Rebatendo aqui E vou costurar aqui Do outro lado Rebatendo também, ó Gente, fica tão linda a toalha, ó Vocês estão vendo como ela fica linda? Muito bonita E esse tecido da toalha, né? Ele também tem rosa, ó Gente, porque é bem misturado, né? Quando você coloca aqui o acabamento Ela fica linda, ó Né? Muito bonita, tá vendo? Então eu vou na máquina fazer esse Arrebatar esse aqui Logo nós estamos terminando Viu, meus amores? Aqui, meus amores Ó, como ficou nossa toalha, ó Tá vendo? Ó Super estilosa Ó Não tá torta não, viu, gente? Quem tá torta é eu aqui Ó Tá linda, ó, gente Ó Até o finalzinho aqui, ó Viu? Então, gente Essa toalha aqui, ó É mais uma, né? Das Nosso trabalho da semana do banheiro, né? Então, eu decoro essa toalha pra gente colocar no banheiro, né? Agora sim, gente Eu tô fazendo Eu não tô fazendo aquele conjuntinho todo Tô com a cor só Eu tô fazendo as peças de qualquer cores Mas quando vocês forem pra casa, assim Às vezes a gente recebe um encomendo, né? Que a pessoa quer tudo de uma coisinha só Aí vocês vão e compram, né? Fazem tudo de uma coisinha só Tá bom, meus amores? Então, essa é a nossa toalha, ó Ela é uma toalha bem grande, gente Deixa eu abrir ela aqui, ó Não dá pra vocês verem muito, né? Porque a câmera também não tem É de celular, gente O pedestal não pode fazer nada, né? Quem grava é a cama A cama do celular é pequena, né? Ela não é uma cama que grave, né? Grande Mas aqui tá terminada, ó A nossa toalha, viu? Então, aqui é mais uma da semana, né? Do banheiro Vê o nosso princesa Tá terminando a nossa toalha Só no ponto de entrega Ah, gente, vocês me perguntaram Falou de uma toalha dessa Eu vendo aqui Vocês sabem que as minhas coisas são tudo muito barato, né? Mas tem conta O valor de uma toalha dessa aqui Eu vendo ela por Ela é 150 reais Quando é o conjuntinho A toalha com a outra É 80 Viu? Gente, eu queria mostrar pra vocês A bonequinha que eu fiz naquele dia Eu me atibulei tanto Porque não tava dando certo Não fazia uma coisa e fazia outra E nada, não tava certo E eu coloquei a toalha, né? Aliás É, a toalhinha da boneca Naquela Eu coloquei, gente Ela por cima Dos braços Depois foi que eu fui Meditar Que ela Tem que ficar assim, né? Ela segurando a toalha Como é que ela ia segurar por dentro, né? Aí, hoje Eu dei uma arrumadinha aqui, ó Eu tirei a toalha Que tá por cima dos braços Né? E botei a toalha, ó Deixa eu levantar um pouquinho aqui a cama Mas que não vai fazer bagunça Quando eu vou levantar Porque aí fica melhor, né? Pra ver, ó Viu? A bonequinha fica, ó, gente Então, meus amores Obrigada por tudo Na realidade O vídeo de hoje é a toalha, né? E Quero agradecer a vocês, né? Deus abençoe a cada uma Cada um Tem uns Os príncipes aí se inscrevendo também Quero dizer que eu amo todos vocês, viu? Vocês moram no meu coração Muito obrigada por tudo Muito obrigada mesmo Beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo, viu? É amanhã, né, gente? Tchau 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 Tchau